Aqui nós estamos na estrada do Capão aqui, que dá acesso ao povoado Condave e outras localidades. A estrada começando aqui a ser recuperada. Recuperação das estradas vicinais da zona rural de Caxias, pela prefeitura de Caxias. Vão ser mais de 200 quilômetros de estradas recuperadas e essa aqui é no terceiro distrito de Caxias.